Manda ver, manda ver! Fica parado! Fica parado! Agora, agora, agora! Vamos deitar de novo, só que com as estrelas ninja. Por que a gente escolheu uma fruta no formato da minha cabeça? Para de falar, tá me desconcentrando. Se tá bem, relaxa. Ele vai morrer. Aí, vocês ouviram? O que foi isso? Opa, não temos mais o que fazer. Vocês estão a fim de comer uma pizza? Mas o que é que são essas coisas? Pra mim, parecem uns mini-schmecks. A vida toda, nos preparamos pra isso. Ai, meu Deus! Eu vou me tra... Leo, o que aconteceu? O Dory tá sangrando? Ainda tá na minha perna! Fique cuidado! Então, foram vocês, as tartaruguinhas, que tiveram contato com uma substância. Olha, a gente prefere ter uma gosma, mas tá... É que fica, tipo, bem mais legal de falar. É, gosma é bem mais gostoso. Eu falei isso pra ela. Gosma! É legal, não é? Gosma! É legal! É legal! É legal. É legal! O que é isso?